Gente, o que a gente vai usar para fazer o nosso macarrão? A gente vai precisar de um pacote de macarrão de sua preferência, qualquer tipo de macarrão. Vamos precisar de um molho de tomate, um creme de leite e temperinhos como orégano, caldo de quinoa, pimenta de cheiro, cebola picada, alho em pó e coen, pode ser também cebolinha, o que vocês quiserem. E para o recheio a gente vai precisar de queijo e mortadela, vocês podem usar presunto, mussarela, o que vocês quiserem, frango, calabresa, o recheio vai de acordo com o que vocês gostam. Então agora vamos preparar o nosso macarrão na panela de pressão. Gente, eu já coloquei o óleo para espantar, vou até abaixar um pouquinho de couro. Vou colocar a cebola. Vou deixar essa cebola dourar um pouquinho. Não sei se dá para vocês verem, deixa eu ajeitar um pouquinho da câmera. Aqui a gente, ela vai dourar um pouquinho, só para dar uma leve douradinha. Não precisa dourar muito não. Aí, meus amores, eu vou colocar o quinoa, esse aqui é meio cubo de quinoa. Vou esmagar um pouquinho. Vou colocar agora o alho, o alhozinho em pó. E agora, meus amores, eu vou colocar Vou colocar o molho O molho e o macarrão Gente, o macarrão que eu vou usar é esse Você pode usar o macarrão que vocês quiserem Gente, então agora eu vou colocar esse molho O molho da sua preferência Gente, eu vou aproveitar o que fica dentro do saquinho Eu vou colocar um pouquinho d'água E agora, meus amores, eu vou colocar água quente Água quente, deixa eu dar só um misturinho Água quente eu vou colocar a que cubra o macarrão A quantidade que cubra o macarrão Deixa eu colocar assim Olha, gente, uma quantidade que cubra o macarrão E também eu vou colocar Uma pitadinha de sal Pouquinha, gente Então o que eu estou colocando o quinoa Depois eu ajusto o sal Vou colocar também uma pitadinha de colorau Agora eu coloco os restos dos temperinhos Que é a pimentinha de cheiro Vá pra lá, Luisa Um pouquinho de orégano E o recheio, meus amores, eu só coloco depois Agora eu vou pegar a mexidinha Gente, por isso que é bom colocar a água quente Porque colocando a água quente O macarrão vai Vai condivar mais rápido E uma dica que eu dou Pode escolher de sua preferência o macarrão Mas quando eu só tinha esse Eu coloquei esse Mas eu prefiro colocar aquele em parafuso Aqueles outros Até esse grandão que a gente tem em casa Por quê? Esse daqui Se a gente não Não mexer ele bem Ele Dá umas fregadazinhas E não cozinha totalmente Agora, meus amores Eu vou tampar Vou esperar Cinco minutinhos Apenas cinco minutinhos Deixa eu só mostrar aqui, gente Ajeitar aqui a cama Cinco minutinhos Pra cozinhar esse macarrão Olha só Vou tampar E vou esperar cinco minutinhos E já já eu volto Pra finalizar o nosso macarrão De panela de porção Gente Eu vou agora Abrir a nossa panela Deixa eu ver como é que ficou E olha só, gente Deixa eu ver se tá dando pra ver bem direitinho Deixa eu colocar o zoom Depois eu boto mais de pertinho Olha só como ficou o nosso macarrão E gente O que eu vou acrescentar Ele tá bem cozinhadozinho Vou só experimentar aqui Um pouquinho do De sal Acredito que o sal Esteja Bom também Está ótimo, gente Vou acrescentar o creme de leite O creme de leite, gente Vocês colocam a quantidade Que vocês quiserem também Eu não vou colocar o creme de leite Agora, meus amores Vou colocar o queijo O queijo e o creme de leite O creme de leite Não, a porta dela Vou mexer Gente, não precisa ligar mais o fogo Pra derriter o queijo não Porque o macarrão Só com a cinturinha do macarrão Coloca o condimento O queijo vai derreter E olha, gente Deixa eu mostrar de pertinho aqui a vocês Olha só Gente, olha só Ele vai ficar bem cremosozinho, ó Meus amores Fica muito, muito gostoso É uma receita rápida Uma comidinha muito rapidazinha Pra quem não está com tempo de fazer, né E é isso, meus amores O nosso macarrão de panela de pressão Foi a primeira vez que eu fiz Nunca tinha feito Espero que vocês tenham gostado Se gostarem, gente Comente, compartilhe De bastante like Até a próxima Se Deus quiser